Bom, galerinha, pra essa receita eu vou estar utilizando aqui duas caixinhas de gelatina desse saborzinho aqui, ó, Blueberry. Vocês podem utilizar o sabor que vocês quiserem. Mas eu vou fazer essa cor porque eu tenho dois meninos aqui e o meu mais velho ama a cor azul. Aí foi ele que escolheu o sabor. Uma caixa de leite condensado, duas de creme de leite, 300ml de água quente. E aqui o óleo mais o papel toalha pra gente untar a forma que eu vou estar utilizando essa daqui, ó. Minha mãe tem, que eu gosto muito de fazer essa receita nela, tá gente? Fica bem bonito pra gente desenformar depois. É isso, bora lá que os ingredientes é só bater tudo no liquidificador. No liquidificador eu vou adicionar a água quente, mais os dois pacotinhos de gelatina. Vou dar uma batidinha rápida nela só pra misturar com a água quente, tá? Um minutinho aqui só pra mexer tudo. Pronto, agora eu vou adicionar as duas caixas de creme de leite e o leite condensado. E agora aqui, gente, eu vou bater novamente por uns três minutinhos ou até ficar tudo bem misturadinho, tá bom? Bora lá! Pronto, galerinha, deixei aqui por uns três minutinhos. Untei a forma com óleo, ó. Não fica a gosto, tá? Então não precisem se preocupar. É óleo o suficiente só pra vocês verem que tá brilhando assim, ó, o óleo. Pra não grudar, tá bom? E agora, só acrescentar aqui, ó. Olha que cremosa. Delícia, gente. Deu a quantidade certinha da minha forma. Delícia, delícia. E é isso, galerinha, que agora eu vou levar pra geladeira por umas quatro, de quatro a cinco horas, tá bom? Até ela ficar firminha o suficiente pra gente conseguir desenformar. Pra quem não quiser fazer no modelo pudim de gelatina, pode colocar em uma travessa e servir pra... É... de colher, tá bom? Pra servir nas taças. Pegar de colher. Assim que estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Lembrando, gente, que esse azul tá maravilhoso. E eu estou filmando durante a noite. Por isso que a iluminação tá assim, tá bom? Mas tá lindo aqui. Eu já volto pra mostrar o resultado pra vocês. Bom, gente, quatro horinhas depois. Vamos agora desenformar. Tá bem firme, ó. Bem firminho. Vamos desenformar que essa é a hora mais tensa. Vou só dar uma desgrudadinha aqui. Ó, a gente tem que tombar assim pra dar ar, pra desgrudar tudo. Tomba ela assim de lado, assim, ó, pra dar o arrasinho aqui, ó. Que ela desgrudou. Vamos lá. Tá caindo, gente. Tão vendo aí? Meu Deus. Ó, deu pra vocês verem a hora que tá saindo o ar? Ó. Que bonita. Pronto, gente. Vamos tirar um pedaço? Bora lá. Tá bem cremosinho. Consegui. Ele tá bem cremoso. Olha. Bem cremosinho. Gente, delícia. Tá geladão. Delicioso. Ó. Cremosinho, né? Hum, que delícia. Muito bom. Muito bom. Geladinho. E a cor ficou linda. Bem docinho, com gostinho no fundo da gelatina. Bem gostoso. Creme de leite deixa cremosinho, né? Olha, gente. Esse pudim de gelatina não tem erro. A gelatina cremosa, ela é maravilhosa. Bom, galerinha, ó. Segundo pedaço tirado aqui já. Delícia. Ficou maravilhoso. E vou finalizar o vídeo por aqui pra liberar a sobremesa pra galerinha comer. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se ainda não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho ao lado pra receber notificações sempre que tiver vídeos novos no nosso canal. E compartilha o vídeo com os amigos e todos os familiares. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.